O sol, o espinho, o ar, adocicado de morte, olho para a nossa terra e penso em vocês. São vocês que vão poder a essa terra. Vocês são uma cometeria contra a agressão dos pernos. Vocês estão dispostos a dar a vida para preservar nossa estabilidade. Fico fascinado com o sacrifício de vocês e me esforço todos os dias para conquistar esse respeito. Não olhe para mim, como não me engano, mas como um pai que ama seus filhos cegamente. Sei que às vezes minhas ações parecem evageradas, mas que eu amei por cada um de vocês. E a escuridão realmente parte de nós, adorando os nossos filhos. A lenda e firme, filhos e filhos, a escuridão carrega a luz esplêndida na aurora. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. E não se deixe enganar pelo ruído de rebeliões fracassadas. A CIDADE NOVA 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 Peraí, minha bolsa! Meu Deus! A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 Isso vai ser aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?